Desde dezembro de 2022, quando o chat EPT explodiu, virou o mundo digital de cabeça para baixo. Desde então, tem surgido várias técnicas e estratégias para poder ganhar dinheiro na internet utilizando as ferramentas de inteligência artificial. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma maneira simples e fácil para você fazer algumas dezenas de milhares de reais utilizando 100% ferramentas de inteligência artificial para criar e monetizar um blog na internet. A estratégia que nós vamos utilizar é muito simples. Basicamente, é isso daqui. Eu estou utilizando essa extensão porque, como eu não moro no Brasil, para os resultados saírem em português, beleza? Então eu vim aqui e coloquei aqui no Google melhores churrasqueiras, tá? E aqui eu tenho esse site. Esse site aqui foi um dos primeiros alunos quando nós começamos a ensinar essa estratégia aqui no Brasil em 2021. Se você não sabe, eu não moro no Brasil, eu moro na Tailândia. E aqui na Tailândia é a capital mundial do SEO, ou seja, aqui é de onde saem todas as técnicas e estratégias de posicionamento de sites no mundo. A primeira vez que eu vim para cá foi em 2019 para o evento SEO Conference, que é o maior evento de afiliados do mundo. Desde então, eu tenho cada vez mais engajado com a galera até o ponto de me mudar para cá e fazer parte da comunidade internacional de SEO. Então, basicamente, o que eu vou te explicar aqui são técnicas que 99,9% dessas pessoas que estão nessa foto utilizam para fazer dezenas de milhares de dólares todos os meses na internet. Então, basicamente, eu tenho aqui o site Melhores Churrasqueiras. Com esse site Melhores Churrasqueiras, ele posicionado no Google para o termo Melhores Churrasqueiras, ele me dá a possibilidade de atrair visitantes interessados em comprar churrasqueiras. Chegando aqui, eu tenho a possibilidade de escolher a churrasqueira que eu quero. Decidindo a churrasqueira, eu clico, eu vou diretamente para o site da Amazon e efetuando uma compra aqui dentro, eu vou ganhar uma comissão que varia de 8% a 15% a depender da categoria do produto que está sendo promovido. Então, basicamente, o processo é bem simples. A gente vai escolher um segmento, a gente vai fazer tudo isso daqui. A gente vai escolher um segmento, a gente vai usar técnicas de SEO para posicionar esse site. Quando os usuários pesquisarem por itens que eles já querem comprar, como Melhores Churrasqueiras, eles vão cair dentro do nosso site, eles vão ler o review, vão clicar no link de afiliado, vão diretamente para a Amazon e, assim que a compra for efetuada, eu vou ganhar a comissão diretamente da Amazon. É bem simples e bem prático e eu vou te mostrar em detalhes como que a gente vai fazer isso daqui na prática, beleza? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é um processo de Keyword Research, que é chamado. Para isso, nós vamos utilizar esta ferramenta chamada SEMrush, ok? Então, eu vou vir aqui dentro do SEMrush e vou clicar em Keyword Magic Tool. Aqui em Keyword Magic Tool, eu vou mudar aqui para Brasil e vou colocar aqui algum segmento. Bom, eu recomendo que você utilize segmentos que você já conheça, que você já tenha alguma afinidade. Como educativo aqui, eu vou botar Melhores Cadeiras Gamer, beleza? Vou botar aqui Cadeiras Gamer, que é um produto no qual a gente vai fazer esse teste aqui agora, o qual que eu vou te ensinar, né? Então, Melhores Cadeiras Gamer é um produto, uma palavra, né? Que tem 3.600 buscas, tá? E Melhores Cadeiras Gamer tem 2.900, o qual somados dá cerca de 6.500, né? Então, o que é bastante coisa. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em cima do Melhor Cadeira Gamer, ok? Eu vou clicar em cima dessa palavra, que ele possa abrir aqui todas as variações aqui para mim, todas as informações. E aqui, depois de ter clicado, eu consigo vir aqui embaixo e consigo ver o quanto de tráfego que estes caras estão recebendo, tá ligado? Então, quando eu coloco aqui Melhor Cadeira Gamer, eu sei que esse primeiro colocado aqui, ele está recebendo 2.000 de tráfego. O segundo colocado, 1.600. No final aqui desse vídeo, eu vou deixar essa planilha aqui para você. Essa planilha, ela vai te ajudar a calcular qual é a lucratividade do seu blog, o quanto de dinheiro que você consegue fazer aqui com o blog. Então, eu vou botar aqui só para a gente poder entender. Eu vou botar aqui, ó, Melhor Cadeira Gamer. E o volume, eu tenho aqui 3.600, beleza? 3.600 é o volume. Aqui eu vou colocar o ranking 1 e aqui eu consigo colocar o tráfego, que eu consigo ver diretamente aqui da ferramenta, né? 2.000 de tráfego. Então, aqui eu tenho 2.000 de tráfego. Automaticamente, ele já vai calcular para mim o qual é o faturamento que essa palavra vai me trazer, considerando que o ticket médio é 1.200 reais. O que é o ticket médio? O valor médio das cadeiras. Eu já pesquisei e eu vi que o valor médio das cadeiras no Brasil é 1.200 reais, beleza? Vamos até fazer aqui um teste aqui, ó, Melhores Cadeiras Gamers. Vou botar aqui só para a gente ratificar essa informação, tá? Mas o que eu pesquisei aqui era mais ou menos nessa faixa. Vamos ver essa daqui, Thunder 3, Mad Racer. Então, a conta que nós fazemos para poder pegar o ticket médio é pegar todas as cadeiras, né? Somar e dividir pela quantidade de números, né? Então, ó, essa aqui é 1.800. Vamos ver aqui outra. Essa aqui está indisponível. Essa aqui é 1.400. É 1.600. É até um pouco mais do que 1.200 na real. 1.900. Essa aqui, ó, 1.000 reais. Então, eu botei 1.900. Botei um número bem conservador, mas como a gente pode ver, ele é até maior. Então, significa que se eu estiver em primeiro colocado para esse termo, Melhor Cadeira Gamer, eu vou receber 2.000 de tráfego. Eu vou convertendo 1%, que é um número bem conservador. Eu vou ter 24.000 de faturamento, o que vai colocar no meu bolso 2.400 reais. Lembrando que isso daqui é só uma palavra, tá? No nosso projeto que a gente vai fazer aqui, a gente vai ter várias palavras. Então, uma palavra, ela tem o potencial de me gerar 2.400 reais. O que é muito interessante, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui e vou vir aqui em Related Keywords, tá? Que são palavras-chave relacionadas. E vou clicar aqui, ver todas as palavras. Esse processo aqui, ele é conhecido como Keyword Research. É onde eu procuro as palavras-chave para poder colocar dentro do meu projeto, tá? Então, todas essas palavras que vão aparecer aqui, elas são palavras que são extremamente úteis para o meu projeto. Que são, qual a melhor cadeira gamer? Melhor Cadeira Gamer 2023. Cadeira Gamer qual é a melhor? As melhores cadeiras gamers. Cadeira Gamer as melhores marcas. Cadeira Gamer, vamos ver aqui, custo-benefício. Cadeira Gamer cara. Cadeira Gamer confortável. Cadeira Gamer mais cara. Boas e boas e baratas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar todas essas palavras e vou acrescentar na minha planilha, tá? Então, eu vou pegar essas palavras e vou acrescentar na minha planilha. Eu não vou fazer com todas aqui, senão a gente demoraria muito. Esse vídeo ficaria muito longo. Eu vou colocar algumas delas aqui, as quais são as mais relevantes, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Melhores marcas de cadeira gamer. Tem 720, né? Então, vamos lá. Melhores marcas de cadeira gamer. 720, né? Vamos botar aqui 720. Beleza? Eu tenho aqui... Vamos lá ver mais. Qual cadeira gamer é melhor? Melhores marcas. Melhores marcas. Melhores marcas. Cadeira gamer mais confortável. Tem 170. Então, cadeira gamer mais confortável. Cadeira gamer mais confortável. 590, 590, 170, né? Então, vou botar aqui 590. Bem, uma conta bem superficial. Só para a gente poder conseguir ter uma base aqui para poder calcular. Eu vou deixar essa planilha aqui no final disponível aqui para você. Então, quando você for fazer o seu, evidentemente, você preenche tudo. Exatamente todas as palavras que você quer para você ter uma noção do quanto que você vai conseguir faturar com o seu blog. Mas, como você pode ver, apenas 3 palavras que eu selecionei já está quase chegando nos 4 mil reais mensais. O que é bastante coisa, né? Se a gente continuar colocando aqui e colocar, por exemplo, custo-benefício, que tem mil de pesquisa. Então, vamos lá. Mil. Cadeira gamer custo-benefício, que tem mais mil. Cadeira gamer custo-benefício. Vou botar aqui todas elas em primeiro, né? Cadeira gamer custo-benefício, mais mil. Isso daí vai aumentando aqui o meu faturamento. Já passou aqui dos 5 mil. Então, essa planilha serve para você poder fazer uma estimativa, entendeu? Do quanto que isso daí vai faturar para você. Então, só terminar de preencher, no final ela vai estar disponível. E aí você vai saber o quanto que o seu projeto vai conseguir render. Esse aqui é o primeiro passo, beleza? Que é conhecido como Keyword Research. Planejamento de palavras-chave. Depois de ter o planejamento pronto de palavras-chave, é aí que o negócio vai ficar interessante. E a gente precisa escrever os reviews, tá ligado? Desses produtos. E aí a gente vai usar aqui o nosso chat GPT para poder fazer isso. É bem simples o que nós vamos fazer aqui. A gente vai utilizar um prompt, que eu vou deixar aqui no final também para você. Esse prompt, ele é muito simples. Veja bem. O que a gente vai fazer aqui é... Eu vou colar esse prompt, que já está todo editado. A única coisa que eu vou fazer aqui é alterar o nome do produto, tá? Aqui está. Escreva um parágrafo com o tópico. E aqui é o nome do produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cadeira que eu quero, né? Vou pegar aqui uma aleatória. Vou pegar aqui essa primeira. Cadeira gamer é essa daqui. Vou pegar essa cadeira. Vou pegar aqui, cadeira gamer. E vou lá no meu prompt e vou substituir o nome do produto, beleza? Então, substituir o nome do produto. Então, escreva um parágrafo com o tópico. Cadeira gamer TGC12 Thunder 3. Utilize uma linguagem para... Aí tem todo o script. E aí eu vou mandar ele fazer. O que ele vai fazer aqui? Ele vai gerar aqui para mim. Ele vai gerar aqui para mim. A cadeira gamer é uma opção. Ele vai colocar aqui os prós e os contras. E no final, olha só que interessante. Ele vai colocar aqui para mim a quantidade de palavras que foi usada. Qual foi a pontuação de SEO. Isso aqui acontece automaticamente por conta do prompt. E quais foram as keywords importantes que ele utilizou. E aqui ele me faz uma avaliação de SEO 8. E aqui ele pergunta se eu quero adicionar mais textos. Ou se o texto já está bom. Se eu colocar aqui sim, ele vai refazer esse texto. Melhorando esse texto. Ele vai melhorar o texto ainda mais. Beleza? Então, olha. Aqui ele me entrega tudo. Qual foi as melhorias e tal. Todo o prompt automático. Tudo que você precisa fazer é copiar e colar. Beleza? E aí a gente vai ter aqui o nosso... O nosso texto completo, né? Eu vou abrir aqui um drive. Para a gente poder colocar ele aqui dentro do drive, né? O nosso review. Feito com a inteligência artificial. Então, esse aqui é o texto. Esse aqui são os prós e os contras, né? Fica ruim aqui porque vai lá na tabela para a gente. Beleza? Então, esse aqui é o nosso texto gerado pelo ChagGPT. Perfeito. Aqui a gente já tem um texto ok com tudo que a gente precisa. Com os prós e os contras e gerado 100% automático, né? Tudo que a gente precisa fazer é colocar o prompt. É só botar o nome do produto. Depois de ter feito isso daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar outro produto. A gente vai colocar outro produto, né? Então, eu tenho o mesmo prompt. Eu vou repetir esse prompt. O que eu vou fazer é pegar outro produto. Agora vai ser essa aqui, ó. Essa cadeira aqui. Vou pegar ele. Vou botar ele aqui dentro. E daí ele vai fazer a mesma coisa. É a coisa mais fácil do mundo, né? Até porque é uma inteligência artificial que está trabalhando. Então, tá. Tem os prós, tem os contras, tem as palavras. Vai tudo de novo. Aí você vai copiar isso daqui também. E vai colocar aqui dentro do seu texto, beleza? E a parte mais chata é fazer o texto. Mas dessa maneira, você vai ter um texto que ele está otimizado já para os mecanismos de busca. Porque esse prompt aqui, ele já está com todos os comandos de otimização, como você pode ver. Ele faz uma avaliação. Ele coloca as keywords que são relevantes. Ele já faz todas as otimizações que são necessárias. E caso você precise melhorar o texto, só digitar sim ali. Ele vai gerar um outro texto. Ele vai melhorar esse texto ainda mais que a gente já foi feito, beleza? Então, é isso daqui que a gente precisa fazer. Agora, o que a gente vai... Depois desse texto estar pronto, depois desse texto já estar escrito, a gente vai utilizar uma outra ferramenta aqui para poder melhorar ainda mais esse texto. Essa ferramenta, ela chama Page Optimizer Pro. E ela tem um sistema de inteligência artificial aqui dentro dela que faz a otimização do TF-IDF. O TF-IDF é um dispositivo que foi implementado no algoritmo do Google em 2020. Ele veio junto com um pacote de atualização que é chamado de Berks, que foca em melhorar a experiência do usuário. Basicamente, essa atualização que inclui o TF-IDF e também o NLP, são atualizações que o Google deixou de considerar as keywords como um fator de posicionamento. A partir desse momento que foram incluídos esses dois itens, eles passaram a utilizar correlação de palavras. O TF-IDF não é uma exclusividade do SEO ou do Google. É um sistema que é utilizado no mundo inteiro para poder contabilizar a relação de palavras. Significa que quando uma pessoa fala, por exemplo, casa, uma pessoa fala casa, automaticamente a próxima palavra que vai vir, o Google já consegue entender que casa é relacionada a, por exemplo, um exemplo aleatório que é amarela. Ele já sabe porque das vezes que a palavra casa foi utilizado, também foi utilizada a palavra amarela. Então, é uma correlação de palavras. E a prova disso daqui, na prática, é que, olha só, se a gente procurar aqui, como perder peso, por exemplo, que é um termo que é bastante concorrido, como perder peso, se eu entrar aqui no primeiro colocado, que é aqui o tua saúde, e eu botar aqui, como perder peso, eu não tenho a palavra repetida. Se você olhar aqui em cima, você vai ver aqui, olha, como perder peso. Eu não tenho essa palavra aqui repetida, como perder peso, porque essa palavra, ela não necessariamente precisa estar repetida aqui dentro do texto. Ela, o fato de eu utilizar aqui, olha, emagrecer, perder barriga, enfim, reduzir medidas, automaticamente, o Google consegue entender que eu estou falando sobre como perder peso, sem necessariamente utilizar a palavra como perder peso. Isso é o TF, IDF e o NLP, que são essas duas atualizações do Google funcionando. Então, ele não trabalha mais com palavras-chave para poder determinar a intenção daquele texto. O que faz necessário a gente utilizar uma inteligência artificial para poder fazer essa conta para a gente, porque, caso contrário, é impossível eu conseguir analisar tudo isso, beleza? Então, para isso, a gente vai utilizar aqui o nosso Page Optimizer Pro. O Page Optimizer Pro é uma ferramenta, olha só o que ela vai fazer. Eu até esqueci de explicar, né? Eu estou usando óculos escuros, aqui, no meio da caverna. Não é porque, tipo assim, eu quero parecer diferente, não. É porque eu estou com o conjunto de vítima e está ruim para caraca, e fica batendo claridade, e fica uma merda, beleza? Então, aqui, eu tenho aqui, eu consigo entrar aqui, eu cadastrar um projeto, e vou usar aqui uma demonstração aqui, tá? Vou criar uma página nova aqui, só a título de... só para você poder entender como é que ele funciona. Bom, a palavra que eu quero aqui é melhores cadeiras gamers, beleza? Melhores cadeiras gamers. O idioma é, evidentemente, português, né? Está aqui no Brasil. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou botar aqui, ó. Eu não criei a página ainda, tá? E o nome dessa página vai ser melhores cadeiras gamers. Coloquei aqui, ó. Ele vai fazer o seguinte para mim, cara. Ele vai analisar todos os meus concorrentes, ele vai entrar lá nos concorrentes, vai demorar um pouquinho aí, cerca de 3 minutos, né? Como ele diz. Ele vai analisar todos os meus concorrentes, vai fazer a leitura da página de todos os concorrentes, e vai me trazer quais são as melhores combinações de palavras que eles estão utilizando. Olha só como é que isso aqui é poderoso. Sem a gente fazer absolutamente nada. Como você pode ver, ó, está aqui carregando. Eu não faço nada. Então, ó, eu peguei, eu gerei um texto lá no meu chat GPT, né? Através do prompt, que eu vou deixar aqui no final, aqui para você. E aí, ele consegue fazer essa leitura, né? Ele está carregando aqui, processando, e ele vai me entregar um relatório. Só vamos esperar a ferramenta trabalhar, né? Porque, né, esse trabalho todo aí que ela está fazendo... Vou deixar aqui, vou mudar a tela aqui enquanto ele carrega. Cerca de 3 minutos aqui para ele poder fazer essa leitura. Então, ele vai pegar e vai fazer toda essa otimização para mim. Então, esse é o poder da inteligência artificial no mundo do SEO em 2023, tá ligado? Está muito avançado e está muito fácil posicionar um site hoje por conta dessas ferramentas de inteligência artificial. E, consequentemente, fazer muita grana. Porque um projeto desse, ele tem o potencial de fazer 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, tá ligado? E você consegue fazer ele 100% utilizando inteligência artificial. Com apenas alguns cliques, você consegue ter o texto. Com alguns ou outros cliques, você consegue otimizar e consegue colocar no ar e consegue receber as suas comissões. O que é algo absurdamente incrível. Principalmente para mim, que trabalho há mais de 15 anos na área e esse processo todo sempre foi muito dolorido. Sempre teve que envolver muitas pessoas no meio, gestores, consultores, alguém para otimizar, nível técnico altíssimo. E agora, a gente consegue fazer com alguns cliques utilizando apenas inteligência artificial. isso é absurdo, tá? Então, olha, ele está quase terminando ali, a barrinha já está no final. Estou aqui ansioso para poder ver o resultado e doido para mostrar para você também como que isso vai, como que isso funciona, né? O quão incrível que é. Bom, ele terminou, ele terminou aqui. E aqui, ó, o que que eu tenho? Aqui, eu tenho um relatório completo de todas as palavras que são necessárias utilizar dentro do meu texto para que ele esteja 100% adequado ao Google. Beleza? Então, ó, aqui eu tenho o título, eu tenho o título da página, tem aqui os cabeçalhos que eu preciso ter dentro do meu texto. Aqui o conteúdo principal, todas as palavras que eu preciso ter dentro do meu texto. Então, quando eu colocar o meu texto que eu gerei, esse texto, quando eu colocar ele dentro da ferramenta, eu vou automaticamente ter preenchido aqui, ó, a quantidade de vezes que eu estou utilizando, a quantidade de vezes que eu estou utilizando e a quantidade de vezes que eu preciso. E aqui, como você pode ver, ó, ele coloca aqui, ó, NLP, é porque essas palavras foram adquiridas através do NLP, que é o Natural Language Processing, que é o sistema de correlação de palavras que o Google utiliza, né? Então, aqui, eu tenho todas as otimizações que eu preciso fazer dentro do meu texto. Fazendo todas essas otimizações, vai ficar fácil, porque aí, o meu texto, quando eu publicar ele no meu blog, esse mesmo texto aqui, ele vai automaticamente chegar, tá? Nas primeiras colocações do Google, gerando tráfego e gerando, evidentemente, vendas. E cada venda que acontece, você recebe uma comissão como afiliado, né? Como é o caso do Melhores Churrasqueiras, como é o caso do Melhores Raquetes de Beach Tennis também, existem centenas de sites desse que utilizam dessa mesma estratégia, que é uma estratégia que é extremamente popular aqui na gringa e no Brasil ela tá só engateando, mas existem milhares de pessoas que fazem centenas de milhares de dólares todos os meses utilizando unicamente, exclusivamente essa estratégia. Eu comecei a ensinar essa estratégia no Brasil em 2021. Eu comecei a ensinar, esses sites que eu tô te mostrando aqui foram sites criados por alunos meus utilizando essa metodologia, o qual todo mundo tá conseguindo ter um excelente resultado por se tratar de um oceano azul, né? Ninguém sabe fazer isso no Brasil, pouquíssimas pessoas dominam isso, então tem uma oportunidade muito grande. Se você quiser aprender como faz isso, como se aperfeiçoar nessa estratégia, eu tenho um treinamento gratuito, completo, treinamento que vai do começo até o final, que te ensina como encontrar o nicho, como produzir o conteúdo, como publicar, como posicionar, como lucrar com o site de afiliado. O link tá aqui na descrição, só clicar aqui pra você poder se cadastrar lá, pra você receber aí no seu e-mail o meu treinamento completo, mesmo que você seja iniciante, você consegue utilizar dessa estratégia. Bom, eu vou deixar aqui também, eu vou deixar aqui também na descrição, o link da planilha, tá? E o link também do prompt, né? Desse prompt que é extremamente poderoso, né? O prompt já tá 100% otimizado, tudo que você precisa fazer é colocar o nome do produto, apertar o enter e já era, o check GPT vai gerar pra você o texto todo completo, beleza? Não se esqueça de pegar o treinamento, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser o maior prazer eu poder te responder. Um forte abraço e até a próxima.